Figurou uma adaga no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com facas e armas. Dê uma olhada porque os ídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei andando numa rua em frente a um supermercado. E do outro lado da rua tinha um policial fardado dando lições em dois garotos. De repente ele segura o braço do garotinho moreno, tira o punhal e o fura de cima para baixo. Eu subi uma ladeira. Como eu também estava munido de um punhal, enrolei esse punhal num papel. E deixei no canto da calçada. Com o receio de um policial me averiguar e encontrar o mesmo. As pessoas precisam entender de arquétipo. Porque você não precisa ter fé num santo, numa imagem ou numa oração para se beneficiar daquilo ali. Para se beneficiar de uma figura santa ou de uma imagem ligada a anjos ou a algum tipo de espiritualidade. Para você receber benefícios reais, você não precisa linkar nada disso à fé. Porque quando você visualiza imagens, designers, eles representam um arquétipo sondado em si. Elias, o que é arquétipo? Arquétipo é a perfeição. É a essência primordial na perfeição de coisas e pessoas e designers. Tudo que existe tem um determinado design. É esse design que entra em fase com a parte mais poderosa da sua psique e vai influenciando ali o seu timbre mental. Provavelmente você enrolou a adaga num papel porque esse papel representa uma oração que você tem. Aí se você suponhamos que você seja uma pessoa que não é católica. E, em algum canto da casa, você tem uma oração católica, que é exclusiva da igreja católica. Mesmo assim, aquela oração, só por estar dentro de casa, ela já impacta positivamente na sua psique. Da mesma forma, se você visualizar uma oração de outra religião, frequentemente na sua casa, ou na parede, ou na tela de fundo do seu celular, você vai receber os benefícios do arquétipo, independente de crença. Então, quando você enrola a adaga num papel, representa os benefícios que você está tendo, a proteção, tudo ali que você obtém e que é progressivo, é vindouro na sua vida. Bom, você viu ali a injustiça social, porque você não pôde agir, você não defendeu ninguém nesse sonho. Porque, com certeza, no passado, você foi acometido por uma crença limitante, uma crença falsa. Você confiou naquela crença, mas não confiou totalmente. E ela não tragou você por completo. Agora você está mais visionário. A sua ótica ampliou-se muito. E você tem uma percepção otimizada. Você está hoje maior do que era outrora. Alegre-se e agradeça de coração, porque você está protegido. Qual é o meu conselho para a pessoa que sonha nesse sentido? Porque essa adaga representa poder, proteção. Você tem poder pessoal. Qual é o meu conselho que eu daria para uma pessoa que sonha nesse sentido? Que observe as imagens que tem à sua volta. No quarto de dormir, na parede da sala, na tela de fundo do celular. Porque você está gerenciando a sua vida de uma forma inconsciente, ali em fase, ressonando, vibrando com aquele arquétipo ali. Suponhamos que você tem a imagem de São Jorge na parede lá da sala. Qual é a interpretação que o seu subconsciente faz daquela imagem? O bem contra o mal. Ah, mas eu não sou católico. Gente, isso não depende de fé. A gente está falando de ciência, de realidade. Então, continue a cultivar arquétipos que são benevolentes e que produzem efeitos reais e positivos na sua vida. E você tem. Porque se você não tivesse essa faca no sonho, você não teria poder. Mas você tem. E está muito relacionado a uma oração ou uma imagem que você conserva consigo. Por que você foi lá e guardou a daga no papel? Porque pode ser que você tenha ali uma arquétipo, uma oração, algo assim, ao qual você recorre. Consciente ou inconscientemente, com uma pressão maior, a cada vez que tem um problema para resolver. Arquétipos são muito positivos, mas é preciso saber trabalhar com eles. Existem arquétipos negativos e positivos. E o sonho deixa bem claro que o arquétipo que está influenciando o seu timbre mental, ele é bem positivo e guarda o seu poder. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Há pouco tempo atrás uma pessoa pegou uma oração e guardou na sua carteira. Ela às vezes acreditava na oração e às vezes não. E ela foi ficando rica e bem conceituada. E um belo dia ela pegou aquela oração e jogou fora. E deu tudo errado na vida dela. Ela perdeu tudo. Precisou pedir roupa e comida. Tal a situação precária que a pessoa chegou. Aí essa pessoa botou a oração de novo. Ela depois caiu em si. Imprimiu a oração, guardou de novo na carteira. E ela deu também para um amigo. E o amigo ficou muito rico. E é claro que a situação da pessoa em questão também melhorou muito. Passou num concurso público e tudo. Então, não se pode rotular. É preciso ter muito cuidado. Quando se fala de arquétipo, se está falando de algo muito mais sério e muito mais poderoso do que religião. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue segue o bem. Bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal. Prova que você e vocês são sim. Os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Aqui embaixo na descrição deste vídeo. Eu tenho um link que leva você para uma página minha. No Blogspot. Onde eu tenho playlists que falam de arquétipos. Comece a entender sobre esse assunto. E a partir dos meus vídeos. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Tchau. 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 Tchau.